Olá, eu sou o Tiaco, mais um vídeo e agora... Bem, a sala está com um eco muito diferente agora desde que pus o tapete. Uau. E aí é brutal, está muito melhor. Aixi. Mas se gostas de tecnologia, então não queres saber nada de tapetes, o que tu queres saber é destas ferramentas. São kits obrigatórios. Esta aqui até diz, uau. Portanto, deve ser mesmo sério. E sinceramente, já é algo que eu tinha para trazer aqui ao canal há muito tempo. Fazia muita falta, por isso, hoje vamos lá tirá-las da caixa e ver se elas são assim realmente tão úteis e porquê. Começando aqui pela primeira, aqui estão dois kits diferentes. Esta recebeu um Red Dot Award, o que significa que tem um prémio de design de 2017. O problema é saber onde é que se abre. De facto, ela é muito bonita, mas o que nós queremos saber é se ela é prática. Então. Aqui em cima. Não se pode sorrir. Pai, está tudo em chinês. Eu agora não quero as chinês. Desculpem lá. Vamos lá tirar isto. Basicamente, se monta os computadores, gosta de desmontar telemóveis, mexerem ecrãs de computadores portáteis que se partiram e que tens de trocar. Enfim, o que quer que seja. Ah, olha lá. Isto é com a mola. Eu carrego e sai. Uou. Agora entendo o design. Uou. Isto é metal, ok. Muito resistente. Portanto, pode andar na tua caixinha. E tu vês aqui a identificação de cada um deles. Eu acho que isto está focado. E tem aqui a identificação de cada coisa e o desenho de como é que ele é. Brutalíssimo. Esta chave, eu lembro perfeitamente para abrir o Nokia que eu tinha. Era preciso esta. Agora, já aqui está. Uau. Tem aqui imensas. Portanto, basicamente, escolhes uma e ela vai encaixar. Deixa-me cá ver uma. Ih, é que são todas... Ah, isto tem imens. Uou. Não, isto é muito sério. Já viste? Pões com imens aqui e fica... Epá, incrível. A Xiaomi não brinca em serviço. Depois coloca-se aqui. Aqui também é com imens. Portanto, como estás a ver, não cai. Genial. E apertas e desapertas. Uau. Isto é o quê? Nada. Isto tem de certeza lógica. Porque isto está tudo tão bem desenhado que isto está aqui de a ver com qualquer coisa que eu não estou a perceber. Mas pronto, para apertar parafusos da motherboard, que é algo que eu vou fazer brevemente a montar um computador, na verdade dois, spoiler alert, isto vai dar imenso jeito. Agora, aqui tens todos os tamanhos e feitiços e etc. Mas se quiseres dar um passo extra... Já agora, como é que isto se prende? É assim, não é? Epá, genial. Fica super bem arrumadinho ali para a minha caixa de ferramentas. Disconnect power before using. Qual power? Isto claramente é aqui um truque que eu não estou a perceber. Qual power, rapaz? Será que isto é eletrónico? Não. Olha, eu não sei. Já vamos descobrir. Ah, o power daquilo que estás a parafusar. Porque isto aqui é de metal e por isso, como tem um canto de metal, tu podes apanhar um choque. Certo. É que há outras parafusadoras que têm uma borracha ou plástico ou o que for para evitar que tu apanhes um choque. Agora, porquê que esta aqui é diferente? Perguntas tu. Porque parece uma pasta de dente. Já viste aqui? Ok. A marca é a mesma ou não? Eu achava que era, mas posso estar enganado. Mas não faz mal. Wow, stick. O que é isto? Ah, para tirar. Para apertar. Eu estou a fazer spoiler, não é? Este aqui, pronto. Já vem aqui com uma apresentação um bocadinho diferente. Espera aí. E se desce com estas? Será que era ótimo? Tirar aqui o lixo. Sacar aqui esta, por exemplo. Será que ela encaixa aqui? Oh, encaixou! Então isto. Abre-se aqui. Basicamente, esta aqui claramente não tem tantas ferramentas como a outra. No entanto, tem aqui espaço para pilhas. Quais pilhas? E por isso vai a parafusar sozinha. Aqui dá-se para tirar e aqui dá-se para pôr. Agora, jovens, que tipo de pilhas é que são? Vamos tirar aqui do comando. Está tudo em direto. Ora bem, isto normalmente é na parte assim, por isso. Quer dizer que ali é assim. Ui, são precisas duas bolas. Então, saca a outra. Vem cá, rapaz. Uma rapariga, por ser pilha, não sei. Assim, isto. Ah, estava aqui! Ha, 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 input. Dá para ver? Pronto, estava aqui. Eu é que sou azelha, não procurei bem. Mas pronto, acertei o desafio. Acertei o desafio. E era por isso que eu queria estas duas. Uma por ser eletrónica e a outra porque tinha muito mais chaves e mais organizadinhas. Esta aqui ainda tem mais chaves, ou seja, eu acho que são de tamanhos diferentes nas pontas. Portanto, não são iguais, vão-se complementar àquelas. Eu acho que isto é top. Agora, isto está de ser para trás. Uh, uh! Aqui é para a parafusar e aqui é para tirar. Ah, brutal! Queres a quê? Eu chego a uma coisa, ponho, aperto, desaperto. Lindo! Horrindo! Agora, tu vais ver isto em ação. É quando eu montar os próximos computadores. Mas para já, se crias uma caixa de ferramentas, ou se tu és uma pessoa que valoriza isso, aqui tens. Awesome! Por isso, aqui ficas com o desenho de todas, se quiseres depois ver com mais detalhe. Aqui tens outras tantas e estão aqui identificadas, mas tu, no site, no link que eu vou deixar na descrição, vais poder ver detalhadamente quais são cada uma, o que é que tem cada uma, que são diferentes. Eu verifiquei isto na altura e acho que são as duas complementos brutais para quem gosta destas coisas. Já tinha aquela grande que te mostrei quando montei a televisão, agora uma pequenina e tenho o kit completo. E mesmo há sempre coisinhas que variam e etc, e a malta gosta sempre de ter um kit. Isto dura-te anos e anos e anos. Quer dizer, essa é a grande vantagem. Se compras isto de uma vez, vai-te dar para sempre, porque tens todos os tamanhos e feitiços. E pronto! Era basicamente isto. Queria-te mostrar em detalhe como é que era cada uma. Vou-te mostrar depois em ação, quando montou os computadores e não te mais a dizer. Mas agora perguntava, tens desse tipo de pessoas que gostam de arranjar estas coisas, como eu, que era sempre a mim que me pediam lá em casa. Oh Tiago, isto não funciona, vai lá ver a torradeira, ou microondas, ou acerta as horas do frigorífico. Ou não gostas nada destas coisas e preferes a ir a uma loja qualquer que arranje. Gostava de saber de que tipo de utilizador é que tu és. Já agora tenho aqui uns imãzinhos e... Zucá, fica fechadinho. Olha, muito chido. Tanto um como o outro, é girar à sua maneira. Tau. As melhores caixas de ferramentas. Não sei o que é que está aqui escrito, vou deixar isto aqui, se tu quiseres depois ver com o teu Google Tradutor. Assim. E... Quiseses também depois traduzir este. E este... Eu de facto tinha que ver isto, não é? Deixa-me ver então, pronto. Pronto, vai. Já vai, então, que se vê. Boa-tei. Tau. Ah, precisas não aguentar ouvir nada, que ela está a falar baixinho. Por isso, o tradutor é este. Ok, isto aqui tem a ver com a garantia. Deste lado, mais coisas de utilização. Isto aqui é porque é que estás a devolver. E isto também tem a ver com o apoio. Portanto, nada de importante. Por isso, agora sim, estás liberto. Link na descrição, se houver algum ponto de desconto, também lá vais estar. Diz-me que utilizadora que tu és. Por hoje é tudo, muito obrigado. E até ao próximo vídeo. Tchau.